E agora que chegamos na Cozinhas Inteligentes, eu, Orlando Orlando, e eu, Orlando, é o gerente da Cozinhas Inteligentes aqui da Avenida Rebou, você pode vir falar com ele, o atendimento é campeoníssimo, é aquele cinco estrelas, agora cinco, né? Cinco, né, gente? A essa altura do campeonato, vamos comemorar! E você pode entrar na Cozinhas Inteligentes, eu quero dar aquela dica que a gente sempre fala. Orlando, todos os vendedores são projetistas? Todos os vendedores são projetistas, os montadores são especializados, treinados na fábrica. Isso que é bom, e você tem um custo-benefício muito bom. Aqui, por exemplo, é uma cozinha Adelano, nós vamos passar o preço já com desconto. Desconto de quanto já? Desconto de 20% para pagar em cinco vezes. Essa cozinha sem o granito, sem os eletrodomésticos, os acessórios saem por quanto? Ela completa. Está saindo cinco parcelas de R$ 294. E se você quiser o granito, a empresa do grupo pode oferecer para você com um precinho muito bom, com desconto também, né? Também com desconto de 20%. Olha aí! Só vem aqui que a gente vai fazer o pacote completo, com o granito, a cozinha. Eu, se fosse você, já viria para cá. Eles fazem também área de serviço, gabinete para banheiro. Você tem um custo-benefício excelente, uma única prestação de serviço. Assim é Cozinhas Inteligentes, com vários endereços, no Shopping Ibirapuera, no Piso Moema. Tem também no Shopping Interlário de Canduba. E aqui onde estamos gravando o endereço? Na Avenida Rebouças, 2210. Telefone? 3061-1393. Cozinhas Inteligentes. Cozinhas Inteligentes. Cozinhas Inteligentes. Cozinhas Inteligentes. Cozinhas Inteligentes.